Fala galera, beleza? Estás na hora novamente com mágica pra vocês E no vídeo de hoje galera, como vocês viram ainda Bora pintar o 1620 galera Bora pintar, cê é louco Deixa o like, se inscreve no canal Eu sei que você tá assistindo meu vídeo E não é inscrito nesse horário Nesse exato momento, você não é inscrito Eu sei que não, mas se inscreve aí que vai me ajudar demais Me ajuda aí Me ajuda aí, se embora Que vai vir muito conteúdo top, muita coisa errada Muito bagulho louco Vai vir mais um 1620 Bora aí galera, deixa o like, é sério Se inscreve no canal e se embora pintar a 1620 Tá logo ali na minha frente Eu vou mostrar pra vocês aí Como vocês viram aí no vídeo anterior Nós finalizamos o escapamento A escada e a antena PX Então se embora aí Pintar agora, porque nós finalizamos Todos os detalhes, a coisa errada Tá tudo pronto, a roceria Então se embora pintar agora Pra nós poder fazer os adesivos e coisa errada Depois, então é isso aí Como vocês podem ver galera Já tá aí na mesa, na bancada A bicha A bicha 20 Isso é louco Gimini Trucks Fortaleceu nóis demais Muito obrigado aí Gimini Trucks Tamo junto demais E seu link vai tá aqui Pra quem quiser comprar uma 1620 dessa O link vai tá aí na descrição Tá bom galera, beleza? É nóis hein Como vocês podem ver Ó Já tampei tudo né Certinho Com o que galera Com o que eu tampei Você sabe né Com a fita que eu mostrei lá no shorts Tá bom Que é pra pintura né Pinturas automotivas Não sei se é de spray né Mas Eu fiz um testezinho ali Funcionou né Rovei na cabine agora né Tomara que funcione né galera Tomara que não dê errado Já pensou se dá errado Mas por enquanto tá dando bom né galera Ó Muito top né Tipo uma fita crepe mesmo Então é isso aí ó É isso aí Eu coloquei a fita Pra poder ficar na cor de madeira Aí depois eu arranco né E esses meios aqui galera Foi difícil hein Nossa Isso é doido Mas é o detalhe né galera O detalhe faz a diferença hein Diferenciado mesmo hein E a 20 Isso é louco Ó Imagina você com a 20 dessa Na sua estante Meu Deus Isso é doido hein Então é isso aí ó Tá top Que já pus aí ó Só pintar né Depois eu vou Pôr um outro negócio aqui né E pôr Adeus 20 Esse é a A última cara dela né Peladinha assim né É menino Não é fácil não Eu sei que vocês gostam da 20 Então se inscreve no canal Pela 20 Tá bom Então galera Simbora aí logo Começar essa pintura De 1620 aí né galera Porque Não vejo a hora De começar a pintar E ver essa bichinha Toda pintada aí né galera Simbora Então fica aí galera Acabou o vídeo Eu coloquei aqui das pinturas né De uma das bichinhas Mais famosas aí né Do YouTube né Deixa o like E é nóis hein Fica aí com a pintura hein Salou Tchau 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 né galera, o problema é que eu não vou ter o cinza pra pintar a grade né, talvez eu tô pensando deixar a cor do praia mesmo então é isso aí ó, olha que eu fiz a enquete lá no Instagram galera tá bom, César Vitor YT pra você que não me segue lá, me segue lá galera fica por dentro das novidades, por dentro das enquete por dentro das coisas que eu posto lá tá bom galera, eu posto bastante pra vocês participarem lá né, pra dar dica, alguma coisa né, alguma opinião, mas é isso aí galera a última que eu pedi agora galera, nesse exato momento, foi qual cor é melhor pra pintar o chassi do 1620 preto brilhante, preto fosco ou preto semibrilho, vou pintar de preto brilhante, porque eu marquei lá né galera, e tá ganhando preto brilhante, então vai ser o preto brilhante que eu vou pintar, tá bom, o chassi do 1620 dá continuidade a nossa pintura aí, tá bom Tchau 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 Tchau